A primeira campanha de arrecadação de alimentos foi um verdadeiro sucesso e agora um dos hospitais mais tradicionais de Rio Claro conta mais uma vez com a sua ajuda. Eu converso com o presidente do Hospital Bezerra de Menezes, Emerson Firmino. Emerson, conta um pouco pra gente como vai ser essa segunda campanha de arrecadação. Ela vai ser realizada no próximo sábado, dia 7 de maio, das 9h às 16h, em cinco pontos de arrecadação aqui em Rio Claro. Os pontos de arrecadação são os mercados Covabra, da rua 6 do Cervezão e da rua 8 do Alto Santana, o Examine da rua 14 e da Sabura Camine e também o Pantoja da Cidade Nova. E como que vai ser essa campanha pra ajudar o pessoal aqui do hospital? A gente sabe que as coisas estão bem difíceis, né? O que precisa? O que vocês estão mais precisando? Todos os itens da cesta básica, ela é interessante pra nós, né? Arroz, feijão, trigo, são os produtos que nós mais usamos aqui. Além dos alimentos, tem alguns outros artigos que vocês precisam? A casa, ela sempre aceita doações, né? De todos os tipos, de todos os gêneros, né? Então, vestimenta em bom estado, né? Material também de higiene pessoal. Como eu disse no começo, a primeira campanha foi um sucesso. Qual a meta de vocês pra essa segunda campanha, Emerson? Isso mesmo. A primeira foi um sucesso, né? Nós não esperávamos tanta generosidade assim, né? Mas o povo Rio Clarence é um povo realmente muito generoso. Nós conseguimos arrecadar 4 toneladas de alimento. Dessa vez nós precisamos bater essa meta, né? O ideal seria acima disso, né? Na situação que a gente tá vivendo hoje. Mas assim, nós contamos, nós temos certeza que vai dar tudo certo. Pra quem quiser mais informações, tem algum telefone que o munícipe, aí o Rio Clarence, possa entrar em contato? Tem sim, pode ligar aqui no hospital, né? Que é o 2112-2100. Falar na nossa recepção, deixar o endereço que nós também vamos fazer a retirada dos alimentos. Ok, obrigado pelas informações. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Tchau.